Boa tarde, moçada! Tudo bem? Vamos chamando o menino aí, quero ver a moçada aí, acordando, acordando, vamos que vamos, vamos que vamos, tudo bem com vocês? Ari da Bolsa aqui, CEO da TH Traders Mesa Proprietária, sempre estamos aqui, 3h33 pra gente bater aquele papo, falar sobre mercado e etc, 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 né? Como vocês já sabem, tirando o pessoal que é novo no canal, quem é novo aí no canal, não se esqueça aí de participar do nosso canal, né? Aí já faz a sua inscrição aí no canal, vamos lá! E, vamos lá, pra quem é antigo no canal já sabe que a gente sempre começa com a meditação, vamos lá! Ó, o homem não pode viver isolado. Lembre-se de que cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você também precisa ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos em benefício da própria terra que acolhe bondosamente, permitindo sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. Show? Então vamos lá! Qual que é a ideia que o homem não pode viver isoladamente, pessoal? Nós temos aqui, por exemplo, a sala ao vivo, onde a gente opera com os nossos três salas de operação. Por que é tão diferente operar sozinho e operar com a galera da sala? Vamos lá! Por exemplo, pensa num dia consolidado, num dia parado, naquele dia que as coisas não andam. Eu lembro muito bem, quando eu operava sozinho lá no começo da minha carreira, 17 anos atrás, o que que acontecia? Porque eu fazia muita operação, mas muita operação. Nove horas eu já entrava, escolhi um lado e vamos na sorte. Nove e cinco, já tinha operado as duas três vezes, virado, comprado, vendido. Quantas vezes, quando eu comecei, nove e quinze, nove e vinte, eu já tinha estopado o dia, eu já tinha me arrebentado. E o mercado, hoje, com o River, a gente vê que ele tá parado, né? Mas com aqueles quenos normais, ele fica, faz um queno verde, faz um queno vermelho, faz um queno verde maior, faz um queno vermelho menor. Meu pai, amado! Parece aquilo lá da tanta entrada, que a pessoa fica alucinada. Então, quando a gente opera com mais gente, o ambiente, muda o ambiente. Então, mesmo sendo online, que a gente opera junto, tem também o pessoal que opera presencial aqui, né? Mas não daria pra ter mil pessoas aqui presencial, tem que ter um lugar bem grande. Então, a gente faz o quê? Pega essas oportunidades, essas pessoas e faz um mastermind. O que é um mastermind? Imagina lá, cem pessoas operando o dólar, sei lá. E aí, noventa e sete, fala assim, olha, eu tô vendo aqui um pivô de alta, tô vendo que o fluxo tá comprador, o mercado tá subindo. O que vocês acham? Eu também acho, eu também acho, também. Eu tô vendo isso também, tô vendo isso também. E apenas um ou outro lá fala, não, eu tô vendo que eu acho que vai cair. O cara quer porque cai, porque ele tá vendido. Então, qual que é a probabilidade maior? Que noventa e sete pessoas acertem pensando racionalmente, né? Não chutando, né? Ou três pessoas. Então, é mais fácil a gente acertar com mais gente. Por isso que, quando a gente se reúne nesse mastermind, é super interessante. Super interessante. Então, por exemplo, agora nós estamos com as matrículas abertas pra você fazer parte também da equipe. Caso você queira participar aqui da TH3. Então, é a sua chance de mudar a sua vida. Sua vida financeira, a vida de sua família, o seu trade. Porque você vai operar com um valor mais elevado do que geralmente se opera. E aí, não é só isso. É estar presente na nossa comunidade, no nosso grupo. É ser TH3s. É estar junto na jornada. É estar presente nesse desenvolvimento. Você tá entendendo? Então, o que que acontece? Operar... Até o pessoal fala, se você quer ir rápido, vai sozinho. Se quer ir mais longe, vai acompanhado. Vai numa equipe. Por quê? O dia que você tá desanimado, a equipe te ajuda. O dia que você tá animado, você ajuda a outra pessoa. E assim vai. Então, o dia que você tá desanimado, o outro te ajuda. O dia que o outro tá desanimado, você ajuda. Ah, eu tô na dúvida aqui hoje se é consolidação. Aí o outro fala assim, não é consolidação mesmo. Não hoje é um dia de tendência. Não hoje tá subindo forte. Então, dentro dessa perspectiva, o que que a gente tem? Um potencial gigante. Um potencial gigante de poder evoluir muito mais. Muito mais, né? Dito isso, né? Dito isso, nossa meditação se prolongou bastante aqui, né? Prolongou bastante. Hoje, de manhã, eu tava mostrando as ações da Gol. E agora, sobre como achar uma possível reversão. Tive uma galera que acabou perdendo essa explicação, né? E depois eu explicar de novo. Eu vou explicar rapidamente aqui, só pra quem perdeu de manhã. Caso você já entendeu, é sempre bom rever novamente. O que eu expliquei, pessoal? Pra ter uma reversão de mercado... Nem vou usar o mesmo exemplo. Pra quem já assistiu de manhã, não fica amassante, né? Vou usar o exemplo aqui de baixo. Reversão pra alta. Vamos lá. Fazer um outro exemplo. Vamos lá. Então, o mercado estava aqui. Caiu, 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 caiu. Tá vendo aqui? Olha aqui. É um fundo maior que esse. Então, você vai vir e vai traçar aqui. Você observou que aqui teve um fundo maior. Antes ainda, o que dava pra ter observado? E ele rompeu o topo anterior, ó. Rompeu o topo anterior. Aqui o topo anterior, ó. Aqui, ó. Então, vamos lá. Mercado caindo, pull back. Caiu, pull back. Caiu, pull back. Caiu, pull back. Caiu. Outra coisa, ó. Eu percebi agora, ó. Outra coisa. Outra coisa, ó. Aqui, ó. Fundo triplo. Ou seja, bateu três vezes no mesmo lugar, ó. Bateu ali. Seis reais. Voltou. Seis reais. Voltou. Seis reais. Voltou. Tá vendo? Fundo triplo. Rompeu o topo. Você não vai comprar o rompimento, né? Espera ele fazer o pull back, ó. Fez pull back lá na VWAP. Os sonhos, dos sonhos, né? E toma. Subiu 40%. Bem top. Bem top mesmo. Tá vendo? Então, é assim que você procura reversão. Não vá ficar naquela de procurar topo e fundo igual louco. O mercado tá só caindo, 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 caindo. Não deu nenhum sinal de reversão. E você, ah, eu acho que agora eu fundo. Eu acho que agora eu fundo. Quantas vezes eu fiz isso só no começo da carreira? Me quebrava todo. Eu fazia médio, comprava um monte. Eu fazia só M. Ou o mercado tava subindo sem parar. Subiu o dia inteiro. Eu queria porque queria que ele descesse. Não funciona. Funciona quando? Quando ele canta na sua cara. Então, ó. Tá caindo agora, fez um fundo menor. Tá subindo, fez um topo menor. Tá? Aí sim. Aí você tá autorizado a procurar reversão. Combinado? Maravilha, então, pessoal. Grande abraço pra vocês. Obrigado pela sintonia. Todo o pessoal do chat aí, sempre um prazer estar com vocês. E, se você gosta do nosso canal, chama mais algum amigo pra participar, pra conhecer o canal também. Um grande abraço, Arida Bolsa. Se vemos à noite. Tchau, tchau.